Você é envolvida nos cuidados diários da sua filha? Eu sou os cuidados dela. Isso é bom. É muito bom para ajudar com a guarda compartilhada. Ah, não. Eu não quero guarda compartilhada. Eu quero a médica integral. Mas você não tirou ela de casa por 72 horas sem consentimento do pai? Foi pelo bem dela. Isso não importa. Não pode levar uma criança dessa maneira. É motivo para a perda da guarda. Fica a palavra dele. Mas o Raul acredita em você, meu bem. Ah, sim. Mas abuso emocional é difícil. Legalmente, isso nem é classificado como abuso doméstico nesse estado. Estado atrasado. Tá. No abrigo de violência doméstica...